Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, última quarta-feira do ano. Estamos aí? Com o desafio de terminarmos também a nossa série que nós começamos no início do mês de dezembro, O Amor Nasceu. Falamos sobre o amor que nasceu, falamos sobre o anúncio da chegada do amor, falamos sobre o nascimento, falamos sobre as testemunhas da chegada deste grande amor. E hoje nós vamos encerrar falando sobre o cumprimento do propósito. O amor nasceu, o cumprimento do propósito. E até então estávamos vendo textos relacionados ao nascimento do Senhor Jesus. Mas agora eu convido você a ir no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Se queremos entender o propósito do nascimento daquele bebê lá em Belém, precisamos também entender o propósito do seu nascimento. Precisamos entender por que ele veio. Falamos tanto, né? Sobre essa questão, o bebezinho que nasceu, o nosso Salvador. Mas por que ele é o nosso Salvador? O que ele fez? Simplesmente nasceu? Não. Ele teve que nascer, mas para fazer algo maravilhoso, para demonstrar o seu amor. E nós vamos observar isso no texto de hoje e também no nosso estudo. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, eu vou ler e os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. É de fato o Cristo de Deus, o Escolhido? Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu rei? Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Até aqui. É muito comum, queridos, como eu acabei de falar, antes de lermos o texto, falarmos, nessa época, sobre o nascimento do Salvador. Você já se perguntou, nesse período agora de Natal, Por que Jesus nasceu? Já veja a sua mente, Como é que ele pôde nos salvar? Como ele fez isso? Pensamos no nascimento. Deixamos para pensar, talvez, na morte, na época da Páscoa, e ressurreição. Mas não, queridos. Nós não temos como dissociar o Jesus da manjedoura, do Jesus da cruz. Nós não temos como fazer essa dissociação. Aquele mesmo bebezinho que nasceu lá em Belém, É o mesmo agora, pendurado na cruz, No Golgotha, No Calvário. Nós não podemos separar essas duas pessoas, Porque não são duas pessoas diferentes. É o mesmo. Entretanto, nós vemos algumas diferenças entre os dois eventos. Entre o nascimento e a morte do Senhor Jesus. Quando a gente observa, o nascimento, houve descrição. Não é verdade? Chegou no local, Não conseguiram nem local, lugar na hospedaria, Tiveram que ir para uma caverna, Tiveram que ir para um local onde ficavam os animais, Para que Maria tivesse o seu bebê. E ali poucas pessoas foram testemunhas, Alguns pastores, não sabemos quantos. Depois, conseguindo uma casa, Indo para uma casa, Chegaram os vagos. Quantas visitas eles receberam durante esse período, Nós não sabemos, Mas essas visitas também se receberam. Nem sabiam, talvez, quem era aquele bebê. Pelo menos o texto bíblico não nos relata em nenhum momento. Se sabiam. Depois, Simeão. Depois, a profetisa Ana. Poucas testemunhas. Até que ele se revelou dentro do seu ministério, Depois do batismo. Com João Batista. Já próximo dos seus 30 anos, Ou com seus 30 anos. Então, houve uma descrição no nascimento daquele bebê. Em compensação, Houve uma multidão no dia da sua morte. Se você ler alguns versículos antes, Dos que nós lemos no versículo número 27, Diz assim, Seguiam numerosa multidão de povo, E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Se houve descrição no nascimento, Houve um grande espetáculo, vamos dizer assim, No que diz respeito a muitas pessoas, Observando aquela cena. A segunda diferença, No nascimento, Teve medo das autoridades. Herodes, quando ficou sabendo, Quando os sábios chegaram lá e falaram assim, Onde está o rei? E ele diz assim, Mas quem sou eu? Não, estou falando do rei, Que a estrela dele brilhou, Avisando. Quem é esse menino? Quem é esse menino? Já teve uma desconfiança, A ponto de mandar matar, Os meninos de dois anos para baixo. De acordo com o tempo que os magos, Avisaram que a estrela tinha aparecido. Agora, Das autoridades, Veio zombaria, No que diz respeito a crucificação. Nós lemos aqui, Que as autoridades zombavam, Os soldados zombavam, Estarneciam do Senhor. Outra diferença, No nascimento, Testemunhas alegres e maravilhadas. Os pastores foram lá, Vimos isso, Tanto na quarta-feira, Quando nós falamos das testemunhas, Como no domingo, agora, Com o reverendo Fábio, Falando sobre os pastores. Que chegaram, Se maravilharam daquilo, Constataram que tudo que o anjo tinha dito, Realmente era verdade, E saíram glorificando a Deus, E anunciando para as outras pessoas. Simeão, do mesmo jeito, Pegou aquela criança com toda emoção, E falou assim, Agora, Senhor, pode me levar. Eu, pode despedir teu servo, Porque agora, Os meus olhos já contemplaram a salvação. A profetiza Ana, Do mesmo jeito, Teve alegria e saiu, Mesmo com seus oitenta e quatro anos, Saltitando de alegria, Saltitando é por minha conta, Não estudar no texto bíblico, Mas imagina eu que estava radiante de alegria, Falando e anunciando o evangelho. Anunciando a redenção de Israel. Queridos, Agora, na crucificação, Caras de espanto e choro. Mulheres aqui, Batendo no peito e lamentando. Pessoas, Apavoradas com aquela cena. Outros, Até mesmo escondidos. Observem que diferença. A mesma pessoa, Causando reações diferentes, No seu nascimento, Na sua crucificação. Mas eu gostaria, queridos, De compartilhar três momentos, Ou melhor dizendo, As três palavras que Lucas registra, As três palavras do Senhor Jesus, Na cruz, Que registra, O propósito, Do amor que nasceu. O propósito, Do amor ter nascido. E a primeira delas, Se encontra no versículo, De número 34. Quando diz assim, Contudo, Jesus dizia, Pai, Perdoa-lhes, Porque não sabem, O que fazem. Pai, Perdoa-lhes, Porque não sabem, O que fazem. Certamente, queridos, Ignorância não é um pré-requisito Para a salvação. Talvez você ache isso. Ah, mas aquela pessoa, Que está lá, Naquela tribo tal, Naquele país tal, Que não ouviu, Ela vai ser salva, Porque ela não ouviu o Evangelho. Ignorância não é um pré-requisito Para a salvação. O que a Bíblia nos diz é, Creia no Senhor Jesus E será salvo. Jesus diz, Eu sou o caminho. Ele não diz, Eu sou um dos caminhos. Tem a ignorância também. Ele não diz. Ele fala que ele é o caminho. É o único caminho. Então, certamente, Ignorância não é um pré-requisito Para a salvação. Então, por que o Senhor Jesus, Agora, Intercede por aquelas pessoas, Dizendo, Porque não sabem o que fazem. É certo, queridos, Que nem todos que estavam ali presentes, Que presenciaram a crucificação, Se arrependeram. Um exemplo disso, É um dos malfeitores, Que estava ao seu lado, Que não se arrependeu. Depois nós vamos ver sobre o outro. Mas, por enquanto, Esse. Então, Por que o Senhor Jesus, Intercede daquela maneira, Dizendo, Pai, Perdoa-lhes, Porque não sabem o que fazem. A intercessão de Cristo, Queridos, Foi por aqueles, Que naquele momento, Ainda, Não conseguiam compreender, O propósito de tudo aquilo. Não conseguiam compreender, O propósito, De ele ter nascido, De ter sofrido, Neste mundo, Sofrido com a incredulidade, Daquele povo, Mesmo vendo, Milagres grandiosos, Mesmo tendo, Recebendo o ensino, E vendo que era um ensino, Diferente, Dos fariseus. E mesmo assim, O desprezaram. Mas, Muitos, Porque ainda não entendiam, Muitos, Ao longo do caminho, Foram entendendo, Esse propósito. Muitos ainda, Não conseguiam compreender, Completamente, Ainda que já tivesse, Um vislumbre, Daquilo que, O Senhor Jesus, Estava ensinando. Foi por causa desses, Que ainda não tinham entendido, Totalmente, Ou parcialmente, Que o Senhor agora, O Senhor Jesus, Na cruz, Intercede por eles, Dizendo, Pai, Perdoa-lhes. Há muitos aqui, Ainda cegos. Há ainda muitos aqui, Sem conseguir enxergar, A verdade. Por que o amor, Do Senhor nasceu? Foi por eles, Que, Teriam seus pecados, Perdoados, E seus corações, Transformados. Tanto ali, No meio daquela multidão, Como nós depois, Vemos o soldado, Dizendo, Certamente, Verdadeiramente, Este era filho de Deus. Este homem, Era justo. Até aquele momento, Ele não entendia. Até aquele momento, Ele também era, Um cego. A pessoa que não enxergava, A verdade, Diante dos seus olhos. Foi para esses, Que estavam ali, No meio da multidão, Mas também, Para aqueles discípulos, Que, Ainda não entendiam totalmente, E tinham abandonado, Tinham se escondido, Por medo. Um chegou até a falar assim, Não senhor, Os outros podem fazer isso, Eu de jeito nenhum. Não vou dizer, Que foi o primeiro a correr, Que eu não estava lá para ver. Mas possivelmente, Correu junto com os outros. Não deixou ninguém para trás, Não. Essa intercessão, Queridos, Revela que, O amor nasceu, Para nos resgatar, Da nossa ignorância, E seguir. Nós também, Em algum momento, Na nossa vida, Estávamos andando, Perrantes pelo caminho. Éramos cegos. Éramos, Completamente, Perdidos, No meio das trevas. E o Senhor veio para, Iluminar o nosso caminho. Para mostrar, O tamanho do nosso pecado. E falar assim, É por causa do meu sacrifício, Porque eu nasci, Morri naquela cruz, É que agora você tem, O perdão dos pecados. Queridos, Nós somos, Aqueles que foram resgatados, Da nossa, Cegueira espiritual, Da nossa ignorância. É por isso, Que nós anunciamos agora, Jesus, Desde a manjedoura, Até a cruz. Para que todos, Saibam, Que ele, Conhece, E sofreu, Todas as nossas tentações. Para que ele fosse, O sumo sacerdote perfeito, Como diz, O autor aos hebreus, No capítulo 4. No versículo 14, Ao verso 16. Ele, Venceu, Todas as tentações, Para que nele, Nós pudéssemos ter, O perdão dos nossos pecados, E se fôssemos, Vitoriosos, Sobre, O pecado também. Não que nós, Vençamos o pecado, Por nossas forças, Mas nele, Temos o poder, Para fazer isso. O Senhor Jesus, Veio cumprir o propósito, Por causa do seu grande amor por nós, Nos trazendo, O perdão. Aquele pai, Perdoe, Porque não sabe o que fazem. Serve também para mim, Para você, Nos dias de hoje. Segunda palavra do Senhor Jesus, Está no, No verso, De número, Quarenta e três. E observe, Que agora há um diálogo, Quando um daqueles malfeitores, E aqui a palavra malfeitores, E quando a gente, Às vezes alguns falam ladrão, E a palavra, A melhor palavra, Seria realmente, Malfeitor, E não um ladrão, Porque ele não era, Simplesmente um ladrão, Para aquele tipo de execução, A pessoa tinha que ter feito, Algo muito grave, Não era, Simplesmente, Roubar alguma coisa, Mas ter, Torturado, Matado, Realmente, Exercindo violência, Com alguém. Para aquele tipo de morte, Era um dos piores tipos de morte, Que, Do império, Que o império impunha sobre alguém, Então, Não era um crime comum, Para a pessoa ir para a cruz, Então, Ali não era, Simplesmente um ladrão, Às vezes a gente fala uma palavra, E a gente entende uma coisa, Mas é completamente, Diferente, Quando a gente vai ver, Que realmente, Não é, Um crime comum, Para aquela, Para aquele tipo de execução, Que também não era comum, Então, Agora, Aqueles dois malfeitores, Pessoas que exerceram violência, Pessoas que, Possivelmente, Torturaram e mataram pessoas, Ou pelo menos, Alguma pessoa, Agora, Estavam ali, Sendo condenados, Por causa, Dos seus crimes, E agora, Há um diálogo, Entre, Aquela, Aquelas duas pessoas, A que precisava ser salva, E o salvador, E a palavra do Senhor, Para que, Para com essa, Esse, Homem, É, Hoje, Estarás comigo, No paraíso, Em outro evangelho, Você vai ver, Que, Os dois, Estavam zombando de Jesus, Num outro evangelho, Mostra que, Os dois, Estavam zombando de Jesus, Então, Tem contradição? Não, Não tem contradição, A grande questão é, Houve um momento, Em que, Um deles, Parou, Olhou, Para as palavras, As poucas palavras, Do Senhor Jesus, Até então, Proferidas, Viu, O agir, Manso, E humilde do Senhor, Se submetendo, Aquele tipo de, De situação, De, Vergonha, De dor, Falei, Não tem como não ser, Não tem como não ser, O meu Salvador, Foi justamente, Isso que aconteceu, Um daqueles, Daqueles, Dois, Malfeitores, Que, Em algum momento, Estava zombando, Observou, Aquela cena, Com mais, Carinho, O Espírito Santo, Tocou no seu coração, Transformou o seu coração, Ele, Ele olhou para o Senhor Jesus, Agora, Não como um outro, Malfeitor, Como ele, Mas olhou agora, O Senhor Jesus, Como realmente, Seu Senhor e Salvador, Se arrependeu, Dos seus pecados, Creu no Senhor Jesus, E falou, Jesus, Lembra-te, Lembra-te de mim, Quando vieres no teu reino, E as palavras do Senhor Jesus, Para aquele homem agora, É uma palavra de consolo, Quando diz, Hoje, Estarás comigo, No paraíso, Hoje, Estarás comigo, No paraíso, Ah, Queridos, O amor nasceu, E foi até a cruz, Para nos libertar, Da escravidão, Do pecado, Nos libertar, Aquele homem agora, Preso naquela cruz, Eu estou falando, Do malfeitor, Obviamente, Agora pregado também, Naquela cruz, Ao lado do Senhor Jesus, Podia estar ali, Realmente preso, Sem poder sair do seu lugar, Com seus pulsos, E pés, Pregados naquele madeiro, Mas agora, Ele tinha recebido, Uma palavra de libertação, Ele estava livre, Agora, Ele não mais passaria, Pela morte eterna, Mas estava agora, Com seus pecados perdoados, E poderia morrer, Tranquilo, Sabendo que, Ele teria, A vida eterna, Na eternidade, Com o Senhor Jesus, O Senhor Jesus, Veio para isso, Para nos libertar, Da escravidão, Do nosso pecado, Não importa, O que aquele homem, Tinha praticado antes, O sangue de Jesus, É poderoso, Para libertá-lo, E ele foi libertado, Não importa, O pecado, Que eu e você, Cometemos, Outrora, Antes da nossa conversão, Antes do Senhor Jesus, Nos encontrar, E nos salvar, Porque o sangue de Jesus, É poderoso, É único, É suficiente, E eficiente, Para nos perdoar, De todos os pecados, Ele é poderoso, Para nos dar, Uma nova vida, Aquele homem, Teve uma nova vida, Aqui, Por pouco tempo, Mas, Teve agora, A vida eterna, Nos céus, Com o Senhor, Talvez, Você ainda, Sofra, Com lembranças, Dos seus pecados passados, Talvez você, Que está aqui, Nesta noite, Ainda de vez em quando, Vem aquela situação, De que, Ah, Colocou uma vez, Quando ele escreve, A sua carta aos corintios, Primeiro corintios, Capítulo 15, Dizendo assim, Eu sou o menor dos apóstolos, Porque eu fui perseguidor, Da igreja, Não estou dizendo, Que ele era atormentado, Em todo momento, Por conta do que ele tinha feito, Entretanto, Nós também, Crentes, De longa data, Não somos isentos, De muitas vezes, Sermos, É, Atribulados, Com coisas, Com pecados, Com atitudes que fizemos, No passado, E muitas vezes, Trazem sofrimento a nós, Mas, A palavra do Senhor Jesus, Traz esse consolo, Para nós, Por quê? Porque, Independente do que nós fazemos, Ou fizemos no passado, O sangue de Jesus, Nos purifica de todo o pecado, É por isso que, Primeiro João, Capítulo 1, Versículo 9, Diz que, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Para nos perdoar os pecados, E nos purificar, De toda injustiça, Agora, Podemos ter o consolo, Do perdão do Senhor, Sobre nós, Por quê? Porque, Ele sofreu, Por mim, E por você, Ele sofreu, As angústias, Do meu e do seu pecado, Para nos dar, Novas lembranças, Não para sermos atormentados, Com aquilo que fizemos no passado, Mas para nos alegrarmos, Aquilo que Ele fez na cruz, E nessa nova vida, Que temos nele, Que sejamos agora, Que sejam estabelecidas agora, Novas lembranças, Receba, O consolo do Senhor, E viva de acordo, Com a palavra do Senhor, Terceira palavra, Verso de número 46, Então Jesus, Clamou em alta voz, Pai, Nas tuas mãos, Entrega o meu espírito, E dito isto, Expirou, As palavras do Senhor Jesus, Foram essas, Pai, Nas tuas mãos, Entrega o meu espírito, Isso Ele falou, Logo após, O famoso, Tetelestai, Está consumado, Está pago, Nossa dívida, Foi rasgada, A cédula, Da nossa dívida, Foi rasgada, Nossa dívida, Foi paga, Mas esse momento, Queridos, Também teve uma diferença, Do seu nascimento, Quando lembramos, Do nascimento, Do Senhor Jesus, Lembramos, De algo luminoso, Vocês lembram do que é? Não é retórico, Não, Pode responder, O que que apareceu? Para anunciar, Onde o Senhor Jesus estava? Estrela, Uma estrela, O brilho da estrela, Que anunciou, Agora, Na sua morte, Diz o texto, Que houve trevas, Verso 44, Vai dizer, Já era quase, A hora sexta, Por volta do meio dia, E escurecendo-se o sol, Houve trevas, Sobre toda a terra, Até a hora nona, Por volta das quinze horas, Esse é o momento, Em que o Senhor Jesus morreu, Esse é o momento, Em que houve trevas, Não houve mais, Nenhuma, Luz, Brilhando, Mas agora, Houve trevas densas, Diferente, Daquele momento, O Jesus, Da manjedoura, Agora está pendurado, Numa cruz, Não agora, Especificamente, Porque agora, Ele já, Vive, Ressuscitou, Está à direita de Deus Pai, E virá para julgar, Vivos e mortos, Como nós, Cremos, E assim, Pregamos, Entretanto, Naquele momento, Estava numa cruz, Cumprindo o propósito, Do seu nascimento, Cancelando a nossa dívida, Morrendo, No nosso lugar, O meu e o seu pecado, Pedia, A justiça de Deus, E a justiça de Deus, Era, Se fosse assim, Consumada em nós, Era a morte, Porque o salário do pecado, É a morte, E por isso, Aquele bebezinho, Que nasceu em Belém, Agora, Pendurado naquela cruz, Pagando, Pelos nossos pecados, Para dizer, Mas o dom gratuito, De Deus, É a vida eterna, Em Cristo Jesus, Queridos, Isso é maravilhoso, Que amor é esse? Amor tão grande, Que fez o eterno, Se encarnar, Amor tão grande, Que fez a alegria, Sofrer, Amor tão grande, Que fez, O infinito, Morrer, Para que nós, Pudéssemos, Ter vida, Alegria, E esperança, E a nossa esperança, Queridos, É essa, Que mais uma vez, O Senhor Jesus, Virá, Agora, Não como um bebezinho, Não mais como um bebezinho, Humilde, E frágil, Numa manjedouro, Também, Não virá, Em humilhação, E dor, Como, O Jesus da cruz, Mas agora, Ele virá, Com toda a sua glória, Resplendor, E majestade, Ele virá, Para julgar, Julgar, Os vivos e mortos, Para, Galardoar, A sua igreja, O seu povo, E condenar, Aqueles que não creem, No seu nome, Esse é o Jesus, O mesmo que nasceu, Nasceu por amor a nós, Morreu por amor a nós, E agora, Eu gostaria de compartilhar, Brevemente, Três lições, Que nós tiramos, Dessas três palavras, Desses três momentos, Desse, Desse cumprimento, Desse grande amor, Por nós, Porque se nós, Entendemos, Que o Jesus da manjedoura, É o mesmo da cruz, Que ele teve que nascer, Para sofrer e morrer, Em nosso lugar, Ele cumpriu o propósito, Para que ele veio, Então, E se nós, Fomos alcançados, E que se nós, Realmente, Obedecemos ao Senhor, Essas três, Atitudes, Nós também precisamos ter, Na nossa vida diária, Se fomos transformados, Se já fomos regenerados, Se já recebemos, A palavra do Senhor, Como aquele homem, Recebeu, Um malfeitor, Do lado do Senhor, E assim, Teve a sua vida transformada, Essas três atitudes, Nós também precisamos ter, A primeira, Humildade, Somente um coração humilde, E regenerado, Pode perdoar, Como Jesus perdoou, Queridos, Perdoar uma coisa, Que não é fácil, De se fazer, Não é, É só olhando, Para aquilo, Que o Senhor Jesus fez, Na cruz do Calvário, Só olhando, Da maneira como Ele nos perdoou, Sendo nós, Pecadores, Sendo nós, Inimigos de Deus, Ele nos perdoou, É que nós, Também, Podemos nele, Liberar perdão, Reconhecendo, Que nós, Também, Somos falhos, Reconhecendo, Que nós, Também, Precisamos do perdão, Não somente, Do Senhor, Como até mesmo, Dos nossos irmãos e irmãs, Como dos nossos semelhantes, Como daqueles, Que foram criados, Na imagem de Deus, Somente um coração humilde, Reconhece os seus pecados, E reconhecendo os nossos pecados, Certamente, Fica mais fácil, De se perdoar, Porque sabemos, Que nós, Muitas vezes, Também, Ofendemos as pessoas, Segunda atitude, A misericórdia, Somente um coração, Regenerado, E misericordioso, Se importa, Com as pessoas, Ao seu redor, O Senhor Jesus, Viu aquele homem, Do seu lado, E trouxe palavras, De consolo, Aquele homem, Palavras verdadeiras, É por isso, Que nós, Anunciamos o Evangelho, Anunciamos o Evangelho, Porque nós, Nos importamos, Com as pessoas, Anunciamos o Evangelho, Porque nós, Não queremos, Que as pessoas, Vão, Para aquele lugar, De dor e sofrimento, Nós não sabemos, Quem são os eleitos, Pregamos para todos, O Senhor faz a obra, Mas é, Cabe a nós, Amar, E por misericórdia, Por, Por compaixão, Pregar o Evangelho, Aqueles que estão longe, Do Evangelho, Mortos nos seus delitos, E pecados, Em cegueira espiritual, Não enxergando, Aquilo que precisavam, Enxergar, A verdade do Senhor, E em terceiro lugar, Uma entrega, Somente um coração, Quebrantado, Se entrega ao Senhor, Para que os propósitos, Dele, Sejam cumpridos, Na sua vida, Você tem colocado, A sua vida, Diante do Senhor, Você tem, Verdadeiramente, Buscado, Se entregar ao Senhor, Você tem, De fato, De verdade, Se quebrantado, Diante do Senhor, E reconhecido, Que sem o Senhor Jesus, Você não pode, Fazer nada, Ou talvez, Você seja, Seja um daqueles, Que fala, Deus está no controle, Mas é só, Da boca para fora, Deus está no controle, Mas, Na primeira oportunidade, Você já está querendo, Puxar a cordinha de Deus, Para você fazer, Alguma coisa, Entregue-se, Quebrante-se, Humilhe-se, Receba a graça, E a misericórdia, Do Senhor, E confie, E descanse, Nessa graça, Maravilhosa, Nesse amor, Maravilhoso, Tão grande, Esse amor, Que nasceu, E foi até a cruz, Morrer no nosso lugar, Que o Senhor, Nos abençoe, Que o Senhor, Faça resplandecer, A luz do seu rosto, Sobre nós, Para que nós, Possamos, Enxergar essa verdade, Obedecer essa verdade, Adorar, A esse amor, Tão grande, Com gratidão, E com todo, Nosso coração, Voltado, Ao Senhor Jesus, Que Deus assim, Nos abençoe, Rebrando, Vamos orar, Logo em seguida, Rebrando, Fábio, Vai, Peta, A benção, Encerrando, Fique de pé, Pai bendito, Louvado seja o teu santo nome, Por esse momento, Deus, Glorioso, Momento de culto, Momento em que adoramos o Senhor, Momento em que compartilhamos o Evangelho do Senhor, Momento este, O Pai, Que faz com que o nosso coração, O Deus, Se volte para o Senhor, E por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Enviando o Seu Filho Jesus, Para se encarnar, Nascer, O amor, Demonstrado por nós, Começou lá, Naquela concepção, E depois naquela manjetoura, E foi até a morte, Morte de cruz, Para que todos nós, Que aqui estamos, Que fomos regenerados, Pela ação do Espírito Santo, Nosso coração, Pudéssemos crer, E agora falar, Verdadeiramente, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Pai querido, Nesse momento então, O que nós pedimos é que o Senhor nos fortaleça, Que o Senhor tenha misericórdia de nós, E não nos deixe esquecer, Deixe tão grande amor do Senhor por nós, E nos perdoe Pai, Porque muitas vezes, Nós ofendemos a santidade do Senhor, Esquecendo-se o Deus desse amor, E achando que somos autossuficientes, Nós não somos Pai, Em misericórdia de nós, Ajuda-nos o Deus, A olhar somente para o Senhor Jesus, Ajuda-nos o Pai, A confiar nos méritos da cruz, Ajuda-nos o Deus, A descansar, Nas promessas gloriosas do Senhor, Por meio de Jesus Cristo, Pai, Nesse momento, Nós também queremos interceder, Pelo nosso irmão Omar, Que se encontra internado, O Senhor esteja, Em nome do Senhor Jesus, Abençoe a vida dele, Fazendo com que aquelas plaquetas, O Pai, Sejam Deus, Restauradas, Sejam Deus, Aquele número de plaquetas, Sejam levantados, Para que a imunidade do teu servo, Seja melhorada, E em breve ele possa estar, No aconchego do seu lado, Novamente, Amém, Pai querido, Tem misericórdia, A vida do teu servo, E cura-o, Dessa tem, Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, Que oramos agradecidos, Amém, Amém, Amém.